Olá, muito boa noite pra você. Ainda candidato à sucessão presidencial, líder em todas as pesquisas de opinião, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso desde o último sábado, dia seguinte ao prazo estipulado pelo juiz Sérgio Moro, que o condenou em primeira instância e dois dias depois também na votação no Supremo Tribunal Federal, que negou o habeas corpus contra sua prisão antes do trânsito em julgado. Lula já havia sido condenado há 12 anos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas restavam alguns recursos antes da execução da pena. Os advogados ainda tentaram a liberação de Lula junto ao STJ e novamente no STF, onde hoje os ministros votaram também o conhecimento do habeas corpus de Antônio Palocci, preso desde setembro de 2016. O placar terminou 6 a 5, com outras intenções do ex-ministro da Fazenda de Lula e também da Casa Civil de Dilma Rousseff. A Operação Lava Jato, a condenação à prisão de Lula, são os temas do debate desta noite, do Debate TVE. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. Nós lembramos então que o debate TVE está sendo transmitido ao vivo em HD, no canal 507 da NET e também no site da TVE. Habeas corpus, prisão em segunda instância, tudo isso é o tema do programa desta noite que hoje estamos recebendo aqui também comigo o cientista político Benedito Tadeu César. Muito boa noite. Estamos esperando também o advogado Jean Carboneira, que integra a ONG, advogado sem fronteira, mas que em função do trânsito acabou se atrasando. E você também pode participar deste debate, é só ligar para o nosso WhatsApp 984-516-352 e deixar, é claro, o seu recado. César, eu vou começar perguntando então, quero saber o seguinte, Lula acabou sendo preso, o habeas corpus acabou sendo negado, tudo isso está dentro da legalidade? Está dentro da lei? É o que o pessoal, quando eu disse que ia ser o tema de hoje, o pessoal me perguntou, uns dizem que sim, outros dizem que não. Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite, está aqui mais uma vez nessa casa. Eu quero me reservar o direito a fazer um comentário antes. Por favor. Nós estamos, eu acho que esse é um dia triste para essa casa. O governo do estado fez uma portaria hoje, transferindo a TVE e a FM Cultura para o âmbito da Secretaria de Comunicação do Governo. Isso é uma coisa muito triste para a democracia, porque isso aqui é uma empresa pública e que deve ser uma empresa de comunicação pública e não um instrumento de luta política e de promoção, de autopromoção de um governo. São funções muito distintas à da Secretaria de Comunicação do Governo e de emissoras públicas, que tem que zelar pela comunicação democrática, ampla e diversificada. Não só a TVE e a FM Cultura, mas também as demais fundações do estado estão sendo extintas. A Cientec, que presta serviços inestimáveis ao Rio Grande do Sul e a empresas no Rio Grande do Sul, gera recursos. A FE, para as pessoas terem uma ideia, o cálculo de projeção populacional, que é fundamental para a divisão do Fundo de Participação dos Municípios, está parado. E, portanto, os municípios não podem receber a sua parcela do Fundo de Participação dos Municípios, porque a FE está impossibilitada de trabalhar. Então, é lamentável o que está acontecendo no nosso estado. Isso não traz nenhuma economia. Todas as 11 fundações, as 9 fundações que foram extintas, impactam no orçamento executado do estado em 0,69%. Isso é piada. Isso é piada. Bom, vamos lá na questão da legalidade ou não do decreto de... Bom, primeiro deixa eu deixar claro, não sou advogado, Eu sou cientista político, mas como cientista político a gente acaba tendo algum conhecimento constitucional e principalmente do funcionamento das instituições. Olha, eu não vou discutir aqui se o presidente Lula é culpado ou não. Portanto, eu tenho a minha convicção, assim como aqueles que eu acuso também têm. O que nós vimos na votação no STF foi uma coisa meio patética. Quer dizer, nós tivemos uma pressão muito grande da sociedade contra o STF para que ele não revisse uma decisão que tinha sido tomada dois anos atrás por uma margem muito apertada. E uma decisão, qual é essa decisão? Uma decisão que permite que afronta a Constituição Federal, porque no seu artigo 5º a Constituição Federal é explícita. Ninguém pode ser preso, condenado antes do trâmite em julgado. O trâmite em julgado quer dizer o quê? Que todos os recursos têm que ter sido esgotados. No Brasil, gostemos ou não, são quatro instâncias de justiça. A primeira instância, que é um juiz singulano. A segunda instância, que é um colegiado. O Lula passou por essas duas condenações, foi condenado nessas duas condenações. Agora falta o STJ e o STF. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Mas a gente vê também, a gente vê, César, que às vezes também acontece de certos criminosos serem presos antes e depois, quando confirmada a condenação, esse é descontado da pena, esse período na prisão. Sim. E aí a gente pensa, mas vale para um, não vale para outro? Tá, mas veja o seguinte. Primeiro o seguinte, se você prende uma pessoa e que depois ela é libertada, quem é que restabelece esse período que ela ficou preso? É, com o ressarcimento de uma reclusão. Mas veja, além disso, nós podemos não gostar, podemos achar que é de mais quatro instâncias. Sim. Para isso, veja, quem pode mudar isso não é o STF. O STF é o guardião da Constituição. Não cabe ao STF, como não cabe em nenhuma instância jurídica, alterar as leis. Não cabe a eles fazerem leis nem mudarem o texto da lei. Se você tem uma lei que é dúbia, porque se cabe ao STF interpretar, mas não cabe a ele mudar o texto da lei. O texto da lei é cristalino. É o poder legislativo. Certo? O texto da lei é cristalino. Nós podemos dizer que tem demais. Bom, qual é o caminho? Temos que encaminhar uma proposta de emenda constitucional para o Congresso brasileiro. O Congresso brasileiro se reúne e precisa ter duas votações em cada uma das casas, tendo três quintos dos votos. E esse é o problema, o Congresso Nacional se reunir e votar. Não, mas veja, olha. Esse é um outro grande problema. O Congresso Nacional votou a lei da ficha limpa. Bom, você vai dar certo. Votou a lei dos crimes de colarinho branco. Então, veja, esse Congresso que está aí, que nenhum de nós gostamos, acho que é uma anonimidade no país, ninguém gosta desse Congresso que está aí. Mas ele votou essas coisas. Sim, de uma maneira ou de outra. Entende? Então não pode dizer que o Congresso não muda. Sim. Quer dizer, o que está estarrecendo o mundo hoje, nós temos aqui, olha, eu estou com uma nota que eu trouxe aqui de organizações do mundo inteiro em defesa da democracia e que estão estarrecidas com o que está acontecendo. Veja, eu estou insistindo, eu não estou entrando aqui no mérito se o ex-presidente Lula é culpado ou não. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, a democracia brasileira e as instituições públicas brasileiras, instituições democráticas brasileiras estão ameaçadas. Isso é muito preocupante. Quando você tem qualquer instância, veja, quais são os fundamentos da democracia? Você ter três poderes, não é isso? E esses poderes serem independentes e serem equilibrados entre si. Um poder tem que fiscalizar o outro, mas um poder não pode se sobrepor ao outro. Sim. O que nós estamos vendo hoje é que o judiciário, juntamente com o Ministério Público, que acabou se tornando um quarto poder, isso é uma anomalia no mundo. Quer dizer, não existe controle sobre o judiciário, quer dizer, eles se juntaram e eles entendem o seguinte, olha, a legislação penal brasileira está errada. Sim. E nós, como nós somos os iluminados por Deus e nós sabemos interpretar a vontade do público, nós vamos mudar isso ao nosso bel prazer. Veja, eles não receberam competência, eles não têm legitimidade para isso. Numa democracia, quem dá legitimidade para se fazer eleição é o eleitor. É verdade. Eles são pessoas que prestaram concursos públicos. Eles se acham em tempos da vontade popular. Então, vamos pensar o seguinte, há pesquisas que são feitas por empresas internacionais, inclusive. O Estado de São Paulo publica todos os meses uma pesquisa de avaliação de personalidades. Na última pesquisa, que foi no final de fevereiro, depois da condenação do presidente Lula aqui, em segunda instância, então, essa pesquisa mostra o seguinte, que o presidente Lula tem mais apoio de opinião pública, mais apoio positivo, avaliação positiva, do que o juiz Moro. Então, o juiz Moro veio ao longo do ano todo batendo lá em altíssimos índices de coisas. As pessoas começam a perceber que há abuso de autoridade por parte das instituições que deveriam manter a justiça. Com isso, o seu prestígio está caindo. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, tem um índice de intenção de voto, em todas as pesquisas que foram divulgadas, parece que há outra que vai ser divulgada no final de semana, mas eu não tenho informação sobre ela. Talvez já não apareça mais o ex-presidente Lula nessa pesquisa. Mas há um abuso... Mas, só para concluir o raciocínio, em todas as pesquisas, ele lidera a intenção de voto. Então, você não pode dizer que a maioria da opinião pública está contra. Mas por que a gente pode afirmar que há um abuso de autoridade? Se não foi feito tudo dentro do rito, os julgamentos, os recursos, os pedidos... Não, não foi. Eu vou te dizer o seguinte, olha. As instituições, os quatro tribunais... Tu abrisse... Não, os quatro não, só passou por dois. Ah, sim, os dois tribunais. Certo. Tu abrisse o programa e dizendo o seguinte, o presidente Lula perdeu o seu pedido de habeas corpus, por seis a cinco. Depois eu comento os votos dos ministros, mas... Veja, ele perdeu por seis a cinco e precisaria o quê? Para que uma decisão judicial tenha validade, ela precisa ser publicada. Pronto. O próprio presidente do tribunal do TRF4 declarou naquela mesma noite que provavelmente demoraria 30 dias para os recursos que ainda estão em curso no TRF4 fossem julgados. Perfeito. Então, não foram julgados esses recursos que ainda estão pendentes no TRF4 e a decisão do STF não tinha... havia sido, e nem sei se foi publicada até hoje, sobre o seis a cinco. O juiz Moro decretou uma prisão 19 minutos após a decisão do TRF. Isso é flagrantemente ilegal. Não é porque o presidente Lula... Não, não é porque o presidente Lula... A questão não é o presidente Lula. Para qualquer pessoa, se ele tivesse... Exatamente. Se fosse eu, se fosse tudo, se fosse qualquer pessoa. Você entende? Quer dizer, há ritos legais que precisam ser cumpridos, porque eles são fundamentais para a normalidade democrática. Quando você começa a menosprezar isso, a passar por cima disso, todos nós somos ameaçados. Essa é a grande questão. Não, com certeza. Isso é um perigo. Seu problema não é o presidente Lula, entende? Podemos gostar ou não gostar dele. Podemos considerá-lo um não culpado. Ele pode até ser culpado, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que você não pode atropelar aquilo que a lei determina e os ritos da justiça. Bom, a gente está recebendo, eu vou pedir só uma licença, porque agora a gente recebeu o nosso convidado. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Aqui, o Jean Carboneira, que integra a ONG Advogado Sem Fronteira, é isso? É isso mesmo. Para te botar a par, Jean, a gente está aqui conversando sobre a questão do julgamento do presidente Lula e a gente chegou num ponto aqui, como o César, cientista político, estava comentando aqui, de um abuso de poder por parte da justiça, principalmente por parte do juiz Sérgio Moro. Queria saber a sua opinião. Esse é um assunto, como todos sabemos, muito polêmicos, inclusive em âmbito jurídico, não é só no campo político, mas no campo jurídico isso é uma grande polêmica, porque desperta paixões pelo direito, pela política, em diversos aspectos. A gente brinca que nem esse jogo de futebol, todo mundo virou um pouco advogado. Exatamente. Antigamente nós éramos 90 milhões de técnicos, hoje nós somos 200 milhões de juízes. De juízes. Todo mundo um pouquinho de jurista. Então, são muitas questões que são levantadas, sim, sobre a forma de julgar do doutor Sérgio Moro, que se respeita, obviamente, mas se discorda também de forma veemente em muitos aspectos. Quando a gente fala da pressa, né? A pressa também. Aqui é uma pressa que a gente não vê. A decisão nem foi publicada. Já é verdade. Exato. Não, no caso específico, né, da decisão não ter sido publicada, mas todo o processo existe, sim, sabemos que o Tribunal General Federal da Quarta Região, ele é muitas vezes mais céleri do que outros tribunais regionais federais, isso é uma verdade que deve ser dita. Porém, vemos que alguns processos são muito mais céleres do que os outros e isso pode-se dizer que é uma motivação política, mas também se entende quando se diz que é um, porque é para ser um exemplo, é algo que todos acompanham, portanto, deve ter uma certa prioridade. Até porque os processos nos tribunais, eles não seguem a cronologia, né, a ordem de entrada. Nós sabemos que tem diversos fatores que colocam ele na pilha que vai mais rápido, na pilha que vai mais devagar. Eu tinha essa visão de uma ordem de entrada. Não, certamente não. Por exemplo, processos com réus presos, eles são mais rápidos do que processos com réus que estão em liberdade. Esse caso, o réu estava solto, né? Só deixa eu dizer assim, 40% dos detidos hoje no Brasil são presos proibisórios. Exatamente. Então, essa lógica não funciona, né? Efetivamente, não funciona. Várias lógicas não funcionam. As pessoas não estão nem respondendo o processo. Sim. Bom, falando pela Organização Advogados Sem Fronteiras, né, nós acompanhamos casos no mundo inteiro e casos específicos. Os sistemas de justiça, não apenas criminal, mas é o que nos demanda mais atuação, nós vemos enormes diferenças. E o sistema penal brasileiro, ele é inspirado nas práticas que nós, enquanto atuantes na área criminal e conhecedores de toda essa realidade do sistema penitenciário. Eu também sou presidente do Conselho da Comunidade ali da região de Caxias do Sul, então acompanhamos o dia a dia do sistema carcerário e hoje, não por acaso, estamos com as duas grandes casas prisionais interditadas, ou seja, estamos com o problema em Caxias do Sul, que é o local onde eu resido, né? Mas atuando pela Advogados Sem Fronteiras é, como o nome diz, Sem Fronteiras. A gente atua em vários lugares. E o sistema penal brasileiro, então, e cada dia mais, ele segue esse ideário punitivista de tentar resolver os problemas sociais e a violência com uma forma de violência, que é a prisão, principalmente na forma como a prisão se dá aqui no Brasil. Isso, os 40% de presos provisórios demonstram isso, né? São presos sem condenação, que já estão cumprindo essa pena e, às vezes, eles ficam mais de ano, inclusive. É, e nós comentávamos antes, se não for comprovada daí a culpa. Nenhuma indenização do Estado receberá. Infelizmente, não vai receber. Você destrói a vida, não só de uma pessoa, de uma família, né? E fica por isso mesmo. É, 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 realmente. Agora, por quê, né? Quer dizer, 40% desses 40%, é o número alto, né? É, 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 é... Trágil. 90% deles são negros, né? São jovens de periferia. Nós vamos cair naquela das pessoas que não têm dinheiro e recurso para ter um bom advogado. Quer dizer, e aí, se forem inocentes, uma grande parte deles vem a ser absolvida. Sim, então, muitos deles são inocentes. Não é só o ser, a gente tem a comprovação, isso diariamente, de pessoas que são absolvidas, afinal, se não fossem absolvidas, não teria nem por que ter o processo, se todos fossem condenados. Sim, sim. Então, é uma injustiça enorme que acontece. Ela é vítima, a pessoa, ela é vítima, não do que ela fez, mas é vítima de um sistema que serve exclusivamente hoje para punir e a pena, ela não deveria servir só para isso, né? Ela serviria também para ressocializar, mas sabemos que os nossos presídios... Não, na fase de tu, ao contrário, são uma escola, né? Pelo contrário, com certeza. Os presídios são controlados por facções, né? É, mas o que você... Exatamente, que atuam dentro dos presídios. Mas é que o que a gente que está aqui fora vê também é a questão, muitas vezes, da impunidade também, que é um outro problema sério aqui também, no nosso país, que é a questão da impunidade. Aí a gente vê o sujeito assaltar, roubar, matar, atirar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez, dezoito, dezenove, vinte passagens pela polícia e o sujeito está solto. É uma série de problemas, é como eu dizia, tenta-se resolver os problemas sociais, em geral, apenas com a prisão. Isso é uma prova que o sistema penal não serve para isso. Sim, a gente tem o presídio central aqui, que é recordista na América Latina, é um símbolo. Mas, mas, e por que acontece isso? Deixa eu só pegar um, só uma informação, desculpe te interromper, mas nós temos hoje no mundo, nós temos a terceira população carcerária do mundo. Do mundo, né? A terceira. Não é por falta de prender gente. Não temos a terceira população. E não temos a terceira. O presídio central, eu acho que não tem nenhuma entidade ainda que não condenou o presídio central, que não mandou interditar, não mandou explodir e acabar com o presídio central. Verdade. Mas, eu falava do por quê. Por que isso ocorre? Por que essa palavra impunidade? Na verdade, quando a pessoa, ela é punida, ela é punida e muito punida. A punição é o que o Estado mais oferece, assim, tem a punição para dar, vender, alugar, punição não falta. O problema aí é outro. Nós sabemos que dos... O crime que se usa mais para fazer essa medição é o crime de homicídio. Porque é um crime que não tem como a pessoa não ir lá e fazer o registro da ocorrência. Se houver uma morte, ela vai ser reportada às órgãos policiais e haverá, teoricamente, a investigação. Apenas com relação aos homicídios no Brasil, nós não chegamos a 10% de esclarecimento dos crimes. Ou seja, em menos de 10% nós conseguimos esclarecer quem foi o culpado, o autor do homicídio e chegar à sua punição. Então, imagine nos outros crimes, né? Que não chegam... Entendi que são, teoricamente, menos importantes. E por que isso acontece? A falta de estrutura? No Reino Unido, nós chegamos a mais de 80% de esclarecimento dos homicídios. É falta de estrutura para a investigação, é falta de recursos humanos, de tecnologia, de investimento em inteligência. Hoje, nós temos esse caos carcerário e essa superlotação dos presídios. E quem está lá dentro? São as pessoas que são presas, na sua enorme maioria, pela Brigada Militar, no caso do Rio de Janeiro do Sul, não, pelas polícias militares. Que é a prisão da esquina, é aquele público que falava, o professor, é o furto, é o tráfico... É o aviãozinho do tráfico, não é o perrela da vida, não é... Exatamente, aqueles crimes... Não é um helicóptero. A impunidade, ela reside onde? Nos crimes que demandam investigação, que demandam prova, que demandam inteligência, coisa que a gente tem muito pouco. Não é dizer que os nossos policiais, os nossos investigadores não tenham qualidade. Sim, eles têm, mas eles não têm recursos e eles são poucos para a quantidade de problemas que nós temos. Deixa eu pegar um gancho aqui, essa coisa da impunidade. E eu dizia que quem vai preso no Brasil, preferencialmente, talvez 90%, sejam os pobres e os negros, os moradores de periferia. As pessoas dizem, muita gente que se regozija com a prisão do ex-presidente Lula, diz o seguinte, bom, finalmente isso chegou às elites. Eu quero contestar isso. Veja o seguinte, nessa semana, após a prisão do ex-presidente Lula, está se dizendo agora que o Aécio será o próximo, o Serra e o Alckmin, talvez. Isso. Mas não foi isso o que aconteceu até agora, não é isso? Quer dizer, nós temos, o processo do presidente Lula passou à frente de duzentos e tantos processos no TRF4. Quer dizer, é uma coisa, pelo menos, estranha. Mesmo que não haja as prioridades e tal. Bom, quer dizer, me parece o seguinte, o que nós estamos tendo? Nós estamos tendo uma equalização do arbítrio sobre uma figura pública, mas que não é uma figura pública que está dentro do padrão das elites brasileiras. Ele está mais no padrão do nosso público do sistema carcerário normal. Exatamente. É um representante desse público guardado as proporções. Quer dizer, é um ex-retirante nordestino, que tem até o terceiro ano do segundo grau. Exato. Apesar de ter mais de 30 ou 40 títulos honoris causa das maiores universidades do mundo. Mas ele não é o representante das elites. Ele é o representante daqueles que sempre foram encarcerados no Brasil. Embora, obviamente, tenha guardado as proporções, teve um cargo. Mas ele chegou a esse cargo, de certa forma, representando isso. E isso é o que a gente vê nos debates em redes sociais. O ódio que se demonstra de uma parcela da sociedade por ele e pelo partido que ele representa. É um ódio que se vê que é contra esse público que disse, pela propaganda partidária, ao menos, que foi beneficiado pelas suas políticas sociais. Sem entrar no mérito, defender políticas de partido A ou B. Mas também a questão A, que agora peixe grande está caindo na rede. Isso. E aí eu entro também na questão penal, e voltamos ao juiz Sérgio Moro. E a lei de colaboração premiada, inspirada nos Estados Unidos. Que a lei... Nos Estados Unidos, isso é muito mais frequente. Quem assiste as séries... As delações premiadas, os acordos. Isso. Suítes, etc. É muito comum acontecer a delação premiada. Eu tenho algum conhecimento também no Tribunal Penal Internacional, e ali também a questão do peixe grande, o peixe pequeno. Quando o peixe pequeno oferece um peixe grande, isso é uma boa moeda de troca. No Brasil, pegamos no âmbito da Lava Jato. Quem é o peixe grande da Lava Jato? É o político? É o empresário? Nós temos ali os maiores empresários do Brasil, e aí Joesley Batista é um exemplo, que ele admitiu que ele corrompeu para levar vantagem, obviamente, levou muita vantagem. Aliás, não só aqui no Brasil, inclusive, em vários países da América Latina. Sim, mas em detrimento da sociedade, ele corrompeu mais de 8 mil políticos. E aí, em troca dele delatar uma pessoa, algumas pessoas, mas aí o foco era o presidente Temer, pelo que eu entendi, ele foi beneficiado, assim, praticamente com uma isenção de pena, não, você não foi preso. Quem que era o peixe grande dessa história, se não era ele? Mas aí ocorre uma inversão, porque nós temos aqui um ódio à classe política, e de certa forma um culto ao empresário, aquele que se deu bem, aquele que ficou rico, na iniciativa privada. Não importa como. É, só que ele mesmo deixa claro como aconteceu, corrompendo os políticos de diversos matizes, mas foi oferecido, e aí pegamos os outros empresários também, e assim, eu, enquanto advogado, eu defendo empresário, eu defendo político, defendo peixe pequeno, peixe grande, todos, todos, mas nós estamos falando da tal de delação premiada, que lá no Morro é chamado X9. É, o dedo duro. O dedo duro, ele é o peixe grande, mas daí, por conta de uma questão política e não jurídica, se dá mais valor, e aí nós pegamos todos eles, a maioria está com pena de, pegou uma pena... Dois, três anos. É, de prisão domiciliar, ou seja, não, o peixe grande no Brasil, quando ela vai lá, não foi para cada um. Não, e prisão domiciliar com a casinha do joelho, é uma coisa... Portanto, o que a gente tem hoje é uma situação, algumas pessoas estão dizendo isso, e eu acho que tem razão, quer dizer, internacionalmente está se dizendo hoje. O ex-presidente Lula hoje é um preso político, quer dizer, nós estamos num regime... Que foi preso na ditadura e foi preso na democracia. Pois é. Quer dizer, ele, os ritos, nem os ritos jurídicos, processuais, foram cumpridos. Sem que, aquilo que eu estou dizendo desde o começo, não estou entrando aqui no mérito do processo. Sim. Há muitos questionamentos sobre isso, mas não estou entrando nesse mérito. Fica claro que todo o objetivo era eliminar o ex-presidente Lula da disputa eleitoral. Sim, sim. Quer dizer, ele preso, encarcerado, quer dizer, ele continua sendo a figura central na disputa política no Brasil, mas dificilmente ele vai poder disputar essas eleições. E ficou claro, né, para o mundo, que todo o teatro foi montado para impedir que ele se candidatasse. Isso é muito triste, é muito preocupante, entende? Porque, veja, nós estamos no mundo inteiro, nós estamos passando por um processo de... Sempre que você tem um avanço de conquistas democráticas, de direitos humanos, entende? Você tem, né, isso segue um período de retrocesso, né? Você tem um fluxo e um refluxo, né? Uma onda que vai e um repuxo, tá? Isso faz parte da história da humanidade, né? Quer dizer, nós tivemos um avanço muito grande na história do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. E hoje, né, desde os anos 90, desde os anos 70, na verdade, começa, mas se intensifica, né, dos anos 90 para cá, um período de refluxo muito forte. A democracia está em risco no mundo inteiro hoje. Só que no Brasil, isso se dá de uma maneira especial. Quer dizer, esse avanço, o advogado Caboneira se referiu aqui às conquistas sociais, à inserção social. Quer dizer, não é só propaganda partidária, né? Quer dizer, há dados da ONU que constatam... O Banco Mundial, por exemplo, disse o seguinte, 28 milhões saíram da miséria absoluta no Brasil nesse período. Olha, isso, isso para mim é uma coisa que não precisaria ter feito mais nada, né? Quer dizer, um governante que faz isso não precisaria ter feito mais nada. Já teria feito tudo, sabe, tudo aquilo que é o meu desejo de consulta. Tem fatos que são cristalinos, né? Que nós não podemos ter intenção. Agora, as pessoas podem não gostar do ex-presidente Lula, eu gosto, mas as outras podem não gostar, isso faz parte da democracia, não é? Por isso é que a gente precisa ter eleição, não é isso? Quer dizer, e todos os possíveis candidatos precisam concorrer. Você não pode eliminar um sujeito porque ele lidera as pesquisas e porque o teu lado não tem um candidato competitivo. Eu vou ter que chamar um intervalinho aqui, o professor cientista político Benedito Tadeu César e o Jean Carboneira, advogado. A gente vai fazer um rápido intervalinho, mas não sai daí que em seguida a gente volta aqui com o Debate TVE. Um instante só. Estamos de volta então com o nosso Debate TVE. Conosco o cientista político Benedito Tadeu César e também o advogado Jean Carboneira, que integra a ONG Advogado Sem Fronteira. E o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no canal 507 da NET e também no site da TVE. E você pode participar pelo WhatsApp 984516352. E a gente falava antes com o professor César aqui sobre a questão do viés político da prisão do presidente Lula, que possivelmente não poderá concorrer nas eleições a presidente agora em outubro. É, tudo caminha para isso. Tem chance ainda de concorrer? Olha, na verdade, eu acho que o advogado pode ser mais preciso do que eu nessa questão. O que se sabe é o seguinte. Porque inclusive ele está sendo julgado de outros crimes também. É, mas esses aí não... Foi acelerado o outro porque esse outro poderia... Eles estão seguindo o normal. É, o normal. Precisava de uma condenação transitada em julgado para... Para eu entender. A interpretação que existe da lei da ficha limpa é que ele sendo condenado por um tribunal, por uma decisão colegiada, ele se torna inelegível. Há divergências, como tudo, em todas as leis há possibilidade de interpretação. Mesmo no artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém vai ser preso sem o trânsito em julgado. E dizem que rasgam essa Constituição todos os dias. Mas, enfim... Bom, então, obviamente que o partido do ex-presidente Lula vai entrar com recursos e tal. Eles estão dizendo que vão manter a candidatura até o último momento. Agora, é muito provável que nesse último momento, que provavelmente vai ser em setembro, ou em 15 de agosto, porque como todos os ritos foram acelerados com relação ao presidente Lula, pode ser que em 15 minutos tudo se julgue. Todos os recursos do ex-presidente sejam julgados e ele já seja considerado inelegível. Bom, as pesquisas mostram o seguinte. A mídia não tem dado destaque para isso, mas a última pesquisa publicada mostra o ex-presidente Lula com 36% ou 37% das intenções de voto e colocam o capitão Bolsonaro com 16% ou 17%, não, 18%, 18,4%, uma coisa assim, por cento das intenções de voto. Bom, aí se diz, bom, então o Lula tem uma polarização. Não, não tem uma polarização. Se um candidato tem 36%, 37% e o outro tem 18%, quer dizer, você tem um dobro, a diferença é imensa. Mas essa polarização está sendo construída. Só que se esquece o seguinte, tem uma outra pergunta nessa mesma pesquisa, que esse quadro pode ter mudado, já faz um mês isso. Não saiu outra, talvez saia nesse final de semana. Naquela pesquisa havia uma pergunta específica, era o seguinte, se o ex-presidente Lula não for candidato, não pudesse candidatar, você votaria em alguém indicado por ele? Aí você tem assim, com certeza, qualquer que seja o indicado. Sabe quando dá? Exatamente o mesmo percentual do muro. A diferença é de dois décimos. E aí, a segunda alternativa era, sim, dependendo de quem lhe indicar, 24%. A soma disso dá 42%. Quer dizer, isso aí, obviamente, tem as intenções de voto do Ciro, do Boulos, da Manoela. Manoela, sim. Porque todos esses ficam esperando que o ex-presidente indique um deles. Então, esses 24 não vão se transferir. Mas, de qualquer maneira, isso mostra o seguinte, há um potencial eleitoral para esse que vier a ser indicado pelo presidente Lula, imenso. As pessoas dizem, ah, mas quem é? O Haddad tem 2%. Eu lembro o seguinte, a Dilma não tinha nada. É verdade. Óbvio que o ex-presidente Lula, naquele momento, tinha 89%, 87%. 82%. Era mais. Mais de 80%. De aprovação popular. Hoje não tem isso. Mas, por outro lado também, quer dizer, a militância pitista, as forças de centro-esquerda estão coesionadas, certo? Quer dizer, a prisão do ex-presidente Lula o colocou no centro do jogo político. Sem dúvida nenhuma. Pode ter sido um tiro no pé para quem apostava nisso. Você pode tirá-lo do jogo, entende? Ele como pessoa física, entende? Eu vou usar a expressão que ele usou, disse, eu não sou mais uma pessoa humana, eu sou uma ideia. Quer dizer, minhas ideias não podem ser presas. Veja, a pessoa que ele indicar vai ter uma força muito grande nessas eleições. E aí, eu termo o seguinte, será que teremos eleições? Bom, é um outro... Por favor, doutor Jair. Com relação à possibilidade de participação dele na eleição. Não houve o trânsito em julgado ainda, portanto, ele não pode ser considerado culpado segundo a Constituição Federal. Se ele pode ser preso ou não, é uma discussão que temos ali as ações declaratórias de constitucionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil e do Partido Ecológico Nacional, que discutem a constitucionalidade do artigo 283 da Constituição Federal, que... Desculpe, do artigo 283 do Código de Processo Penal, que é quem diz como serão os processos, a lei que afirma isso, que fala especificamente prisão, que não ocorrerá a prisão. Então, interpreta e põe na lei esse artigo da Constituição, esse inciso, né? Seu 57, se não me engano. É o artigo 5º. Do artigo 5º, que fala que ninguém será considerado culpado e o Código de Processo Penal fala que se não é culpado, não vai preso. É isso que a lei fala e é disso que tratam as ADCs. Logo, o que acontece seguidamente? Os candidatos que se enquadram na lei da ficha limpa, como ainda existem recursos pendentes que podem vir a anular o processo inteiro, a gente não conhece ainda qual será o objeto de recurso dos advogados, do ex-presidente Lula, o recurso especial, o recurso extraordinário, porque ainda não se encerraram sequer os recursos aqui no Tribunal Regional Federal. E isso tem prazo? Tem prazo. Tem prazo. Quem tem prazo são os advogados, geralmente, né? Para esses dois recursos, os advogados têm prazo de 15 dias. O tribunal, para julgar, geralmente não tem casos. Eu tenho casos que está na mesa do juiz para sentenciar há um ano e não sai a sentença. Então... Mas que tem o processo recordista do processo do governo, um processo que tem 49 anos. É, pois é. Mas os advogados, se não cumpriram o prazo, perdem o direito ao recurso. Então, tanto para o especial quanto para o extraordinário, são 15 dias. Mas até chegar lá, temos um tempo. E depois, para julgar, então, os recursos especiais e extraordinários, às vezes leva 5, 8 anos, isso não é anormal acontecer. Mas aí é um problema, não é da existência do recurso, é um problema da prestação jurisdicional do Estado, que não é célebre... Ah, bom. Vamos deixar... Exceto quando... Sim, quer. Quer, quando há interesse ou quando há necessidade também, obviamente. Então, o que acontece? Se faz a inscrição do candidato e se solicita uma liminar que permita ele concorrer, por quê? Porque existe ainda a possibilidade, não transitou em julgado, existe ainda a possibilidade de aquela condenação do segundo grau ser revertida. E aí, mas e no caso que se fosse condenado, ele poderia, então, mesmo concorrendo e no caso eleito, ser impugnada à eleição também? Poderia, poderia. Tudo pode e hoje em dia ainda mais. Mas vai depender da interpretação e do que os tribunais quiserem. Deixa eu destacar uma coisa que tu dissesse aqui e que eu não tinha me dado conta. Quer dizer, na verdade, não há a condenação plena em segundo grau. Isso, quer dizer, faltam ainda os recursos serem julgados. Os recursos esses extraordinários, especial, eles não entram no mérito, eles não julgam novamente o processo, mas eles podem anular o processo. Essa é uma dúvida grande, podem anular o processo? Podem anular o processo, sim. Às vezes, você quer um recurso, um habeas corpus, um habeas corpus pode anular todo um processo e o habeas corpus pode ser interposto a qualquer momento, desde que haja uma flagrante ilegalidade no processo, que venha a ser descoberta lá mais adiante. Mas isso é outra discussão. Falemos apenas dos recursos previstos condicionalmente, que são os recursos especial e extraordinário, que nós não sabemos nem quais serão as matérias. Mas, certamente, a anulidade do processo será, porque eles vêm alegando desde o início que o juiz, por exemplo, ele deveria se declarar impedido. E se o juiz, ele é suspeito para julgar e foi julgado por um juiz que eles diziam que não era possível, porque ele tinha uma animosidade com o réu, como... Isso é motivo, inclusive, para anular a decisão dele e passar para um outro juiz. E isso, por exemplo, pode tirar a questão da lei da ficha limpa que fala em... Não, mas todo mundo sabe que o muro se dá muito bem com o Lula. Ele gosta. Eles foram bastante amigáveis. O Lula até fez piada com ele na audiência. Mas são essas e várias outras questões. Eu dei apenas um exemplo. Sem brincadeira, o que me parece importante é o seguinte, quer dizer, não havendo, não tendo esgotado todos os recursos no TRF4, quer dizer, não há a condenação definitiva. Portanto, hoje, o ex-presidente Lula não é inelegível ainda. Não é isso? Quer dizer, ele seria inelegível, esgotado todos esses... Não poderia nem ter sido preso, segundo o próprio... Ah, sim. Segundo a súmula, uma súmula do próprio Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que diz que apenas, que quando esgotados todos os recursos do segundo grau... Ele poderia ser preso. É contra o próprio TRF4. E aí? E aí teríamos que ter convidado alguém do tribunal, ou do Sr. Sérgio Moro. Por quê? Mas eu... Isso eu vejo diariamente, decisões que vão contra lei, que vão contra a jurisprudência dominante. Isso porque o juiz interpreta daquela forma e... E para isso que tem juiz. E aí, para isso que tem recurso também. O problema é que aí, no caso do Lula, a gente vê que recurso após recurso vem sendo denegados e a gente percebe, isso é visível, intenções políticas ou, vamos dizer assim, sociais, entre aspas, porque existe uma comoção social. O próprio ministro Barroso falou em escutar, como é que ele falou, escutar o sentimento social, ele citou. É, o glamour, o glamour. É, mas ele falou em sentimento social também, escutar o sentimento social para julgar. O ministro do STF, ele tem que ler a Constituição e sim, interpretar o que a Constituição quis dizer. Mas não de acordo com o sentimento social, nós sabemos na história o que o sentimento social já provocou. É, o que confunde muito, por exemplo, quando foi ali dada a pena, né? Foi de nove anos no primeiro momento e alguns meses, depois passou para doze anos e um mês. E a gente vê também que o que acontece com os presos, as pessoas que são presas antecipadamente, são porque oferecem um certo perigo à sociedade. Sim, a prisão preventiva. A preventiva, né? A prisão preventiva. Ou então, no caso de escaparem também do país. A gente viu que nenhum dos dois, né, dos dois casos, ou então se atrapalharam também na Lava Jato, a gente viu pessoas que podem atrapalhar na investigação, né? Com agir, testemunhas e tal, enfim, atrapalhar no andamento da investigação. Não foi, né? Não me parece ser nenhum dos dois casos, ou dos três casos, ali com o presidente Lula. Mas, mesmo assim, foi dada, então foi dada a prisão. Então, a gente pode dizer que foi uma prisão exagerada? Diríamos que foi uma prisão ilegal. Isso é o que a defesa diz, né? Porque não foi decretada uma preventiva. Logo, não há que se falar nessas questões. Preventiva, não? Poderia se tivesse motivo, mas em nenhum momento surgiu esse motivo. Eu comentei. Uma das questões que levantaram para que ele se apresentasse, não... Tinha pessoas que diziam que ele deveria ficar lá no sindicato, não ir até a prisão. O que algumas pessoas disseram é que poderiam dizer que ele estava se furtando, então, a obedecer o processo. Isso poderia ser... Que não era uma determinação, mas poderiam interpretar dessa forma e aí dizer que ele estava criando obstáculos à realização da justiça. E esse é um dos motivos para a decretação de preventiva. E aí, não decretar preventiva nesse processo, mas nos demais. Olha, naquele processo, ele está se furtando de obedecer, então, quer dizer que ele merece ser preso preventivamente para que ele possa responder aos outros processos também. E a gente teve hoje também a votação do processo do ex-ministro Palocci ali. A gente pode dizer que é o mesmo tratamento? Olha, não acompanhei, não é? Quer dizer, a mim me parece que é parecido. Que é parecido, que tem o mesmo peso. A mesma decisão, inclusive, de 6 a 5. Sim. Não é isso? Apertar. O que é muito estranhável é o seguinte, né? Desde dezembro que há uma ADF, né? Uma... Uma ADC. ADC. Ação da Claratória de Funcionalidade. Ação de Claratória. Ação de 2016. Ação de 2016. A ambas são de 2016. Que contesta essa decisão de 6 a 5 de poder prender a partir da segunda instância. Não é isso? Quer dizer, o que a presidente do STF tem feito é passar na frente o julgamento dessa. No caso do Palocci, até é justificável porque ele está preso. Mas o Palocci é uma preventiva. É uma preventiva também. Ele não foi condenado. Então, veja, quer dizer, a presidente, não só a prisão é ilegal e é política, quanto a presidente do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser a guardiã da Constituição, quer dizer, ela está agindo nitidamente com o viés político. Ela está manipulando a pauta do tribunal para inviabilizar, para dificultar a defesa e a libertação do ex-presidente. Olha, isso é uma coisa gravíssima. Professor, a gente tem, infelizmente, o programa já está se encaminhando para o final. Nós temos cerca de 13 minutos. Então, vou lhe pedir em um minuto e meio aí as considerações finais, doutor. Certo. Bom, então, pegando esse gancho da questão do uso político. Na verdade, essa decisão, ela é uma decisão mais política do que jurídica desde 2016. Porque ela se deu no calor das grandes delações da Lava Jato e como uma forma de combate à corrupção. Se deu isso, se alterou esse entendimento constitucional como uma forma de combate à corrupção. Então, essas ADCs, elas, na verdade, elas estão lá desde 2016. Elas foram interpostas pela OAB e pelo PEN e estão lá desde aquela época. Não existia também, do outro lado, do lado dos que defendem o presidente Lula, também não existia, na época, uma pressa para que elas fossem julgadas. Mas isso há que se dizer, que o punitivismo, ele anda dos dois lados. A esquerda também tem muito de punitivista nisso. Porém, nós vemos que quando o debate surgiu e todos começaram a questionar, seria, sim, o momento de colocar na pauta. E aí, é claro que a presidente do Supremo não coloca por, talvez, por medo de acharem que ela está querendo beneficiar o ex-presidente Lula ou porque acha que não pode se... porque ela tem esse entendimento e não coloca, porque não quer mesmo. Então, não temos como saber o que se passa pela cabeça dela nesse momento. Mas o ministro Marco Aurélio, no julgamento do habeas corpus, deixou bem claro e expôs para todo o Brasil e para o mundo que o que estava acontecendo ali era um estratagema, sim, para que o julgamento fosse desfavorável ao presidente Lula. Então, foi utilizado uma estratégia ali, uma estratégia política para fazer com que aquilo fosse julgado daquele jeito. Inclusive, o voto de Minerva da presidente. Porque, em caso de empate, desde que eu estava lá nos bancos da faculdade de direito, eu sempre soube que o réu deve ser beneficiado. E aí, foi-se criada uma situação para que ela votasse e desempatasse desfavoravelmente ao réu. Isso foi o que aconteceu, que todos nós vimos quando assistimos o julgamento. Infelizmente, o programa está no final. 30 segundinhos. Eu só queria lembrar o seguinte, o Fórum da Liberdade ontem, houve um debate entre o juiz Sérgio Boro e o promotor da Operação Mani Politi na Itália. E o promotor da Operação Mani Politi, Mãos Limpas, fez sérias críticas ao juiz Boro. Não sou o réu. Esse assunto é para outro programa. Obrigado, então, aqui ao político Benedito Tadeu César, ao cientista político, desculpe, Benedito Tadeu César, e também ao advogado Jean Carboneira, que integra a ONG Advogado Sem Fronteira. E obrigado também à sua audiência, à sua participação aí em casa. Nós voltamos amanhã ao vivo, às 7h30 da noite. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho